A pura e santa simplicidade, ó senhora, a santa pobreza, o senhor que salve com tua irmã, a santa humildade. Heroísmo, olha só, como hoje nós estamos carizando de heróis, São Francisco é herói de todos, ele é um santo de legenda, ele é um santo legendário, um herói que se bateu pelos sonhos, pela fé, pelos fracos, pelos leprosos, pela vida, né? Heroísmo é isso, pessoa que por seu conjunto de valores e virtudes, ela é protagonista de atos que transformam para melhor vencedor, melhor vencedora pelas qualidades que ela tem. O herói é aquele que está dentro do limite e carrega esse limite, percebe os seus limites, mas carrega isso e vai vencendo, vai superando. É a mística da resistência, é a mística da resistência, né? Esses dias eu estava na internet, né? Uma pessoa muito amourada, daquele jeito brasileiro, uma nova ejaculatória, né? Nossa senhora do chuveiro elétrico, dá aquela resistência, né? É a mística da resistência. Para o herói não há indecisão. Para o herói não há indecisão. É decidido, ele se apresenta. Está vendo, a gente ligou o ar e o escrito voltado. Mas coragem, coragem, o heroísmo é por trás do escrito, né? A indecisão é o espírito não amadurecido para dialogar com a vida. Então, vamos ajudar, assim, com muita decisão as pessoas, porque o heroísmo é isso, sabe? O heroísmo é isso, pergunte aí, quem são os heróis das crianças hoje? Quem são os heróis dos jovens? Os heróis hoje são ditados pelo mercado. Alguns até passaram. Alguns, olha, há uns dez retiros atrás, o herói da moçada era Jáspio. Ninguém mais ouve falar deles hoje. Depois passou o seu tiririca, não, desculpa. Depois, os heróis de Xuxa, por exemplo, né? Isso tudo passa, gente. Quais são heróis que permanecem? A gente quer moderar a figura viva. Ó Senhora Santa Caridade O Senhor te salve com o teu irmão Ó Santa Obediência Ó Santa Obediência Obrigado.